Santana, you went crazy Tamo em Garopaba, terra de herdeiro E o negue guerreiro aqui não fica pra trás Ele se espanta com tanto dinheiro E as partezinha tá querendo só o pai E aqui nós joga, roli de coroa 24 horas, nós não para nunca Iphone estrala, toca toda hora Começa a nascer só para a segunda Salseira e SP, isso era comum E agora 011, vem roucar aqui no sul Tô de jet pelo rosa, quase de olho azul Queimando um, mas bebendo o real salu E essas mina tem do tipo que quiser Lúria, japonisa, nós escolhe o que nós quer E como já dizia MC Kevin, né? Santa Catarina, paraíso de mulher Olha a vida dos paulistas Só revoando todo dia Vivendo a noite solista E pagando tudo à vista Olha a vida dos paulistas Só revoando todo dia Vivendo a noite solista E pagando tudo à vista Bebê, 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 se liberta Mas não se apegue Cê tá no rolê com o tal do legal Só fica suave e vive o momento E se prepara que o pai acelera O bom dia é que tá sem frio Marchando essas gata que entra no meio Mas muito atento e sem pregir Não pode esquecer que o foco é fazer dinheiro Contando uns placos com os parceiro Só no contato com as modelo Que reage o stories perguntando Nossa vida, vamos ver quando Então é isso, tamo bem Só fazendo história Não tá faltando o ajo sem E esse ano nós estoura Então é isso, tamo bem Só fazendo história Não tá faltando o ajo sem E esse ano Bebê, se liberta Mas não se apegue Cê tá no rolê com o tal do legal Só fica suave e vive o momento E se prepara que o pai acelera Dica rosa Dica rosa Entrevista Dica rosa Dica rosa Дica rosa Faça Dica rosa Fazenda Dica rosa Dica rosa Dicona